A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta terça-feira as primeiras execuções federais em 17 anos, o que anula a decisão anterior de outro tribunal que adiava a medida. A execução de Daniel Lewis Lee, um supremacista branco de 47 anos condenado por matar três pessoas da mesma família em 1996, estava prevista para segunda-feira em uma penitenciária do estado de Indiana. Mas a juíza distrital Tanya Chutkan ordenou a suspensão da sentença algumas horas antes para permitir impugnações aos protocolos para injeção letal, que vai ser aplicada ali e a outros três condenados à morte por crimes federais. O Departamento de Justiça apresentou uma apelação imediata à sentença de Chutkan, e a Suprema Corte deu razão ao governo federal, com a alegação de que os detentos não fizeram o necessário para justificar uma intervenção no último momento de um tribunal federal. Nos Estados Unidos, a maioria dos crimes tem julgamento em nível estadual, mas o governo federal assume os casos mais graves que incluem ataques terroristas ou crimes de ódio, assim como crimes cometidos em bases militares. O apoio à pena de morte registrou queda entre os americanos de acordo com as pesquisas, mas continua forte entre os eleitores republicanos, com cerca de 77% deles favoráveis à punição capital para os assassinos. Legenda Adriana Zanotto